Alô meus amigos do Brasil, um misto de tarde e noite aqui em Porto Alegre, deste sábado 21 de janeiro, o corpo do ministro Teori Zavascki acaba de ser enterrado num dos cemitérios mais importantes aqui de Porto Alegre. Com ele se vai um pedaço da história do Brasil que não será contada. Mas eu quero de plano chamar a atenção de todos os meus amigos que me acompanham nas redes. Mas vamos ter muita calma neste momento e não vamos dar ouvidos a essa quantidade de boatos, essa quantidade de futricas que tem no ar a respeito da queda do avião em Paraty. Esta história de que um sargento da aeronáutica teria sido preso no aeroporto do Galeão, no comando da aeronáutica que tem o controle do tráfico aéreo no Rio de Janeiro, por ter orientado mal o piloto que conduzia a aeronave, o King Air, que infelizmente caiu em Paraty, não é verdadeira história. Não tem sargento preso nenhuma. Esta história é uma das tantas conversas cumpridas que gente irresponsável vem para as redes para dizer isso. Eu fiz uma colinha, hoje é importante. Outra história de que um barqueiro teria visto fumaça na aeronave, esta história não é verdadeira. Chovia muito na hora do acidente e a fumaça é toda consumida pela umidade. Ou seja, não tinha fumaça ninguém a não ser essa pessoa que relatou a fumaça. Portanto, é mais uma conversa cumprida, uma invencionice do imaginário dos brasileiros. O terceiro fato, que também tem que ser de pronto eliminado, é aquela história daquele senhor que viu a aeronave fazer uma volta de 180 graus, uma curva de 180 graus, bater com a asa na água e subir uma coluna de 50 metros de água com a batida da asa. Poupem a gente a inteligência. 50 metros é um edifício de 20 andares. Vamos parar de falar bobagem e besteira nas redes e dar atenção para quem só quer aparecer na rede. Outra história que tem que ser contada. Vocês lembram que no começo, ah, tinha duas mulheres, o Teori e o dono do hotel levavam duas putas para Paraty. Que mentira, que injustiça. Isso é de quem não tem o que fazer, do imaginário de gente irresponsável. Uma moça que quem entrar na internet vai ver era professora de balé, ou se utilizava da sua cozinha para produzir sucos verdes, para vender na universidade, para pagar a sua despesa educacional com 23 anos, como todos os brasileiros vão para São Paulo para lutar e tentar vencer na vida. Levava sua mãe com 50 e poucos anos e só viajou porque a mãe foi junto. Então, assim, essas coisas têm que ser ditas e nós não podemos permitir que isso continue se espalhando pela rede. E isso não é defesa, porque eu já vou falar a seguir. E outra história, aquela história do avião, que o avião foi espionado do dia 3 de janeiro, durante mil oitocentas e poucas vezes. Isto não foi por causa do Teori Zavascki. Já tem informações, o motivo, porque esse avião estava sendo investigado e acompanhado. Morreu o Toninho do PT. Até hoje não sabem quem matou o Toninho do PT. Mataram o Celso Daniel. Todo mundo sabe quem matou o Celso Daniel e quem mandou matar o Celso Daniel. Morreu misteriosamente o Agnelli, o ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, que fez uma doação milionária para o PT, morreu num acidente de avião. Até hoje, ninguém sabe o motivo que o avião do Bradesco caiu matando o presidente do Bradesco. E agora, misteriosamente, numa situação que ainda não se sabe de fato o que aconteceu, morre Teori Zavascki. Meus amigos, é daqui para adiante que eu quero falar com vocês. Este senhor, tono do hotel Emiliano, em São Paulo, tem uma história que era pobre, que ficou rico, de repente, que era um milionário de 200 milhões de patrimônio. Esse senhor, a coitava no hotel dele, que é um hotel de luxo em São Paulo, e dizem ser um hotel de prostituição de luxo em São Paulo. É um hotel que custa dois mil reais a diária, que só executivos de alto padrão lá se hospedam. E tinha uma proteção desse senhor. Neste hotel, se instalou o Quartel General do Petrolão. Era lá que se reuniam Renan Calheiros, dono da UTC, José Dirceu e toda essa gente. Porque é que nesse hotel, exatamente nesse hotel, se reuniam as pessoas que se envolveram nesse monstruoso escândalo da Petrobras. A Dilma usou esse avião, o Lula usou esse avião. Ou seja, era muito íntima a relação do dono do hotel com a Orcrim. Pouca gente está dizendo isso. Pouca gente tem coragem de dizer isso. E isso não é notícia falsa. Isso não é informação falsa. Isso é fato. E agora, o mais grave. Qual seria o motivo que o ministro Teu Luiz Zavascki teria aceitado o convite para se hospedar numa casa, numa ilha que foi invadida pelo dono do hotel Emiliano, lá construir uma casa, tem uma ordem de demolição dessa casa, o processo está tramitando no Supremo Tribunal Federal para que a ilha seja abandonada e a casa seja demolida. Portanto, esse senhor se aproximou do senhor Teu Luiz Zavascki para levar vantagem e para se proteger. Para finalizar, eu vou dar a informação. Por quê? O Teu Luiz Zavascki, que tem uma memória jurídica respeitável, se deixou influenciar e se aproximar deste lobista que morreu junto com o Teu Luiz Zavascki. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar a todos os senhores que foi queima de arquivo. A morte desse senhor, o avião no mar e a morte do Teu Luiz Zavascki não se serve para a imaginação de ninguém. Tem o serviço da organização criminosa que pilhou esse país durante anos. Porque toda aquela lista que eu fiz de pessoas que morreram, eram pessoas que estavam incomodando a Orcrim. E o Teriz Zavascki estava incomodando, sim. E o dono do hotel era a testemunha ocular das reuniões da Orcrim com todos os criminosos que a maioria está preso hoje em Curitiba. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm a obrigação, o dever, de esclarecer para os brasileiros exatamente o que aconteceu. Porque da aeronáutica nós não podemos esperar nada. Porque ela acaba de determinar que o hotel, que o grupo hoteleiro, proprietário do avião, retire das águas o avião. E aí eu lhes pergunto, se uma bomba estourou numa das turbinas, se houve um processo de assassinato contra os que estavam dentro do avião, certamente com o hotel retirando o avião de dentro das águas, ninguém saberá. Mas não me esqueça uma coisa, o laudo cadavérico diz que Teu Luiz Zavascki não morreu por afogamento. Ele morreu por múltiplas fraturas. Alguma coisa de muito grave aconteceu dentro desse avião, que nós certamente vamos saber, porque o Ministério Público e a Polícia Federal haverão de informar o Brasil e trazer à tona a verdade que nós todos esperamos. É isso, bom domingo para todos.